Galera, aqui quem fala é o Thiago, seja bem-vindo a mais um vídeo aí pro meu canal Peço a vocês, quem gostou galera, já se inscreve no meu canal aí Já compartilha o vídeo, quem gostou, já deixa aquele like Então galera, se tá ruim pra você, imagina pra esse meu cliente aqui rapaziada Que a correia aqui do alternador quebrou e entrou aqui galera, na correia dentada aqui ó E moeu galera, as válvulas, moeu mesmo, moeu mesmo Pode ver que a correia dentada daqui ó, tá até apertada demais Ele quebrou essa correia aqui galera ó, correia do alternador e pulou pra dentro ali ó E sincronizou a correia dentada aí, não tem? Entrou aqui nos dentes da correia dentada e saiu do ponto aqui E pelo jeito moeu tudo galera Tudo isso por falta de uma capa aqui ó Que geralmente tem uma capa aqui, o 16 válvulas pra proteger pra não entrar nada na correia O que aconteceu aqui? Ele tava sem essa capa galera Aí quebrou a correia do alternador e ela pulou pra dentro e fez a desgraceira aí Então fica a dica aí viu galera, se o seu carro aí for 16 válvulas e já tiver sem essa capa aí Não só o 16 válvulas, mas todos os motores que tem correia dentada não pode ficar sem a capa, beleza galera? Essa fica a dica aí Então aqui ó, quebrou aqui ó, pulou pra dentro Eu vou tá desmontando aqui galera, o cabeçote aqui Pra você estar vendo aí o que que acontece quando chega a pular alguma coisa nessa correia aqui Quando ela chega a empenar a válvula Vamos desmontar aqui agora rapaziada, pra ver quantas válvulas aqui empenou, beleza? Eu vou tá desmontando aqui rapaziada E vou tá pausando o vídeo aqui, algumas partes aqui Que esse vídeo aqui eu vou deixar Vai ser 3 vídeos, 3 ou 4 vídeos Tudo de acompanhamento, tudo de segmento, entendeu? Isso aqui é a primeira parte, depois vai ter a segunda, depois vai ter a terceira parte, beleza galera? Então quem tem curiosidade aí E quer saber o que é válvula empenada E quer saber como se faz Como fazer assentamento de válvula E como retificar o cabeçote Em casa mesmo galera Vou tá passando pra vocês aqui nesse vídeo aqui o passo a passo, beleza galera? Então igual eu falei pra vocês Vou tá pausando aqui a maioria das partes do vídeo Que eu vou tá desmontando aqui Que demora mais galera Pra desmontar não tem segredo Qualquer um desmonta Então galera, vou tá pausando aqui Vou desmontar um pouco aqui Daqui a pouco eu volto com vocês aí, beleza? Então família, já comecei aqui uma boa parte da desmontagem aqui Desse... Desse cabeçote aqui, 16 válvulas galera E aqui é o seguinte galera E antes de qualquer coisa a gente começar a desmontar Galera, vamos primeiro dar uma conferida no ponto aqui Vocês podem ver aqui ó Que os dois pininhos tá batendo aqui Um com o outro Não tá exatamente igual não Mas tá diferente um pro outro Tá aqui o piquezinho ali ó Não sei se dá pra você ver aqui Um aqui e outro ali Eu vou tá conferindo aqui no comando galera Aqui no... Na caixa aqui No outro ponto aqui da caixa Olha lá Como vocês podem ver lá rapaziada ó Olha lá ó Não tá batendo Aqui no comando aqui bate Nos dois comandos bate aqui Como vocês podem ver Mas lá no comando não tá batendo Então quer dizer o que? Aqui tá totalmente fora do ponto Já de dois tombos ali O que que eu vou tá fazendo aqui galera? Eu vou tá achando o ponto aqui ó Ali debaixo ali do comando Pra vocês verem o tanto que tá fora aí O tanto que pulou O tanto de dente que pulou aí De válvula aí, beleza? Então família Acabei aqui de sincronizar aqui Mostrando pra vocês aqui o ponto aqui do Do Gold G6 válvula galera Esse é o ponto dele aí galera ó Ele tem que bater lá o zero Lá naquela chavinha lá ó O piquezinho lá ó Vocês podem ver lá ó Vou dar uma mexidinha lá Olha lá Agora tá em cima galera ó Esse é o ponto aí viu Na janelinha lá Aquele zero lá tem que bater em cima da chavetinha ó Aquele voltou um pouco Tá bom aí Ali em cima E aqui galera na polia Tem que bater ali galera ó Um de frente pro outro aí ó Os dois piques Como vocês podem ver aí galera ó Ele não tá de frente Ele teve aí o empeno de Deixa eu ver Um, dois, três dentes Dois dentes fora do ponto aí galera O que que eu vou tá fazendo aqui galera Antes de tá desmontando isso aqui E eu vou tá Vou tá tirando a correia aqui rapaziada E vou tá tirando a correia aqui de fora A correia dentada E vou tá chegando no ponto aqui galera Botando o ponto certo aqui E vou tá aí tentando funcionar ele aí viu galera Pra ver se funciona Beleza? Se ele não funcionar Aí eu passo de desmontagem Beleza galera? Então família Já tirei aqui A correia galera Se você for tirar essa correia galera Se você não tiver a ferramenta De travar o ponto aqui rapaziada Vocês segurem aqui uma chave aqui Pra poder não pular aqui o ponto Beleza? Agora eu vou sincronizar o ponto aqui Rapaziada Vou conferir aqui se tá certo ali Tá certinho lá galera O ponto aqui ó Vocês podem ver tá no zero aí galera ó Vou focar bem lá pra vocês verem Pra não ter dúvida lá Ó lá o ponto Você pode ver tá batendo no zero rapaziada E agora eu vou sincronizar aqui em cima aqui galera Então família Já sincronizei aqui Agora eu vou botar de novo a correia dentada aqui Então família Já coloquei aqui no ponto a correia Já tirei já esse Essa diferença de um dente que tava aí galera Tá no ponto lá embaixo Agora eu vou tá dando uma partidinha aqui galera Pra ver se ele vai funcionar Lembrando aqui galera Se ele não funcionar rapaziada Aí a gente vai ter que tirar o cabeçote fora Pra fazer um assentamento de válvula E ver quantas válvulas que penou aqui Beleza galera? Primeiramente isso aqui é um teste E antes da gente desmontar Tem certeza aí Beleza galerinha? Então galera Como vocês podem ver aí Não funcionou Nem deu sinal de partida Então pessoal Então aqui agora a gente vai pra parte da desmontagem Do cabeçote Eu vou finalizar esse vídeo por aqui galera Aí vocês fiquem com a segunda parte do vídeo Esse vídeo vai ter até a quarta parte E a segunda parte vai ser a parte da desmontagem E aí eu vou tá deixando umas dicas aí também Suave aí Beleza? E aí E aí E aí E aí